Leitura da profecia de Amós Assim diz o Senhor Todo-Poderoso Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião Os que se sentem seguros nas alturas de Samaria Os que dormem em camas de marfim Deitam-se em almofadas Comendo cordeiros do rebanho E novinhos do seu gado Os que cantam ao som das arpas Ou, como Davi, dedinham instrumentos musicais Os que bebem vinho em taças E se perfumam com os mais finos ungüentos E não se preocupam com a ruína de José Por isso, eles irão agora para o desterro Na primeira fila E o bando dos gozadores será desfeito Palavra do Senhor Graças a Deus Responsório Bendize minha alma E louva o Senhor O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos E me dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Bendize minha alma E louva o Senhor O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama quem que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendize minha alma E louva ao Senhor Quem ampara a viúva e o órfão Mas confunde o caminho dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Sião, o teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Bendize minha alma E louva ao Senhor Leitura da primeira carta de São Paulo A Timóteo Tu, que és um homem de Deus Foge das coisas perversas Procura a justiça A piedade A fé O amor A firmeza A mansidão Combate O bom combate da fé Conquista A vida eterna Para a qual Foste chamado E pela qual Fizeste Tua nobre profissão de fé Diante de muitas testemunhas Diante de Deus Que dá a vida A todas as coisas E de Cristo Jesus Que deu bom testemunho Da verdade Perante Pôncio Pilatos Eu te ordeno Guarda o teu mandato íntegro E sem mancha Até a manifestação gloriosa De nosso Senhor Jesus Cristo Esta manifestação Será feita no tempo oportuno Pelo bendito e único soberano O rei dos reis E senhor dos senhores O único que possui A imortalidade E que habita numa luz Inacessível Que nenhum homem viu Nem pode ver Aene honra E poder eterno Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo Jesus Disse aos fariseus Havia um homem rico Que se vestia Com roupas finas E elegantes E fazia festas Esplêndidas Todos os dias Um pobre Chamado Lázaro Cheio de feridas Estava no chão A porta do rico E queria matar a fome Com as sobras Que caíam da mesa do rico E além disso Vinham os cachorros Lamber suas feridas Quando o pobre morreu Os anjos levaram-no Para junto de Abraão Morreu também o rico E foi enterrado Na região dos mortos No meio dos tormentos O rico levantou os olhos E viu de longe a Abraão Com Lázaro ao seu lado Então gritou Pai Abraão Tem piedade de mim Manda Lázaro Molhar a ponta do dedo Para me refrescar a língua Porque sofro muito Nestas chamas Mas Abraão Respondeu Filho Lembra-te Que tu recebestes Teus bens Durante a vida E Lázaro Por suas vezes Os magues Agora porém Tem em contra Aqui consolo E tu És atormentado E além disso Há um grande abismo Entre nós Por mais que alguém Desejasse Não poderia passar daqui Para junto de vós E nem os daí Poderiam atravessar Até nós O rico Insistiu Pai Eu te suplico Manda Lázaro A casa do meu pai Porque eu tenho Cinco irmãos Manda prevenimos Para que não venham Também Enes Para este lugar De tormento Mas Abraão Respondeu Enes tem Moisés E os profetas Que os escutem O rico Insistiu Não Pai Abraão Mas se um dos mortos For até Enes Certamente Vão se converter Mas Abraão Me disse Se não escutam A Moisés Nem aos profetas Enes não acreditarão Mesmo que alguém Ressuscite dos mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor A reflexão É retirada do documento Gaudium et Spes Do Consílio Vaticano II Um pobre jazia junto Do seu portão Deus destinou a terra Com tudo o que ela contém A todos os homens E todos os povos De modo Que os bens criados Devem chegar Equitativamente Às mãos de todos Segundo a justiça Segundada pela caridade Seja quais forem As formas de propriedade Conforme as legítimas Instituições dos povos E segundo As diferentes E circunstâncias Deve-se atender sempre A este destino Universal dos bens Por esta razão Quem usa esses bens Não deve considerar As coisas exteriores Que legitimamente Possui Só como próprias Mas também Como comuns No sentido De poderem Beneficiar Não a só a si Mas também Aos outros De resto Todos têm o direito De ter uma parte De bem suficiente Para si E para a sua família Assim pensaram Os padres E os doutores Da igreja Que ensinaram Que os homens Têm obrigação De auxiliar Os pobres E não apenas Com bens Supérfumos E quem se encontra Em extrema necessidade Tem o direito De tomar Dos bens Dos outros Aquilo De que necessita Nestes casos Aplica-se O princípio Em momentos De necessidade Extrema Todas as coisas São comuns Isto é Todas as coisas Devem ser Tornadas comuns É claro Que para a reta Aplicação Deste princípio Devem ser Respeitadas Todas as condições Moralmente Exigidas Sendo tão Numerosos Os que no mundo Padecem fome O sagrado Consílio Insiste com todos Indivíduos E autoridades Para que Recordados Daquela palavra Dos padres Alimenta Quem tem fome Porque se não O alimentaste Mataste-o Repartam realmente E distribuam Os seus bens Procurando Sobretudo Prover Esses indivíduos E povos Dos alcinhos Que lhe permitam Ajudar-se E desenvolver-se Ajudar-se Amém.